O Euclides nasceu em 1959 e sua infância foi simples. Ele se casou duas vezes, teve três filhos e sempre sustentou a casa trabalhando como serralheiro. O Euclides fumava desde os 13 anos e aos 41 descobriu que tinha câncer na laringe. Esta é a foto mais conhecida do Euclides. Ele só aceitou aparecer aqui para que você soubesse a verdade sobre o cigarro. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos.